Bom, galerinha, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa série que vocês estão tão curtindo, galerinha E se você realmente quer que a série continue, galera, deixa o seu like no vídeo agora, vai Eu vou esperar você deixar o like pra mim continuar falando, vai, vai Olha, eu tô esperando, tô esperando, tô esperando Se você deixou o like agora, galerinha, a série vai continuar por causa de você E se você não deixou o like, galerinha, infelizmente a série vai acabar Porque muita gente tá vendo o vídeo e não deixa o like, meu Vamos tentar fazer todo mundo deixar, meu, porque não custa nada pra você E me ajuda muito, me anima a gravar, me ajuda em muitas coisas, galera Então, meu, deixa o seu like, porque todos os dias sai vídeo aqui no canal Já perceberam que todos os dias temos vídeo aqui pra vocês? Então, velho, só deixa o like aí embaixo pra mim Por favor, galerinha, por favor, tô pedindo do fundo do meu coração pra vocês deixarem o like E mandarem esse vídeo pra dois amigos seus, beleza? Bom, galerinha, acho que no final de semana vamos ter um vídeo especial de Páscoa Um formato novo aqui no canal, então fiquem ligados Que sábado à noite vamos ter um vídeo super especial E domingo eu acho que a gente vai ter uma nova série que vocês vão amar, velho Eu tô trabalhando essas séries, mano, faz umas duas semanas, galera Então, fiquem ligados que, mano, vem coisa nova por aí, beleza, galera? Então, é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá muito legal E deixem o seu like, se inscreve no canal e mandem esse vídeo pra dois amigos, demorou, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, é nóis! Ai, mais um dia, viu? Ai, ai, eu nem acredito que eu consegui dormir numa cama de verdade hoje Meu Deus do céu Olha isso, que lindo que tá o dia E meu Deus, eu nem acredito que eu tô sem aquela roupa toda feia, toda laranja e tudo mais Olha isso, como esse lugar é bonito Ai, que susto, eu achei que era um monstro ali Nossa, acho que eu tô ficando meio louco Trevor? 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 Ué, cadê ele? Trevor? Você já acordou? Ué? Cadê ele? Ué? Ele não tá por nenhum lugar Trevor? Você tá aqui embaixo? Trevor? Ué, cadê esse cara, velho? Ai, ele saiu, será? Ele sabe que a gente não pode ficar meio que tipo se mostrando muito pro mundo aí não, né? Ah, tem um bilhete aqui Será que é dele? Wolf, fui comprar nossas roupas para o nosso plano e ver se acho mais gente Por favor, não saia da casa, senão Trevor Que roupa que ele foi comprar? Ele acha mesmo que, só porque ele conhece umas pessoas aqui fora Ele quer fazer aquele plano de ir na casa da moeda, velho Ele acha mesmo que a gente, com umas fantasias A gente vai conseguir fazer o nosso próprio dinheiro Eu acho que eu vou dar um fora daqui, cara Eu acho que não vai ser... Digamos que eu não vou ficar aqui para presenciar isso, não Eu acho que eu vou dar um fora daqui Vou ver o que eu posso fazer de melhor Sei lá, porque, sério Ficar aqui para esperar esse plano se concretizar Eu acho que não vai ser a melhor coisa Sei lá, ele quer... Meio que... Ia na casa da moeda Fazer o nosso próprio dinheiro com umas roupas de uns pintores Ele acha mesmo que isso vai dar certo Só porque ele conhece um cara que é meio... Mais ou menos esperto? Bom, eu não vou ficar aqui para contar essa história, eu acho Bom... Eu acho que eu vou... Como que eu posso dizer? Dar uma volta por aí e ver se eu encontro alguma coisa, né? Bom, vamos lá, vamos ver o que eu posso encontrar nessa cidade Porque, sério Se eu ficar ali esperando o Trevor para concluir esse plano Eu estou lascado Lascado mesmo Então, eu vou ver o que tem nessa cidade O que tem de bom para fazer Só que complicado que eu não tenho um trocado no bolso Eu não tenho um real no meu bolso O que eu vou fazer sem dinheiro agora? Bom... Eu podia usar uma tática que eu usava antes mesmo de ir para aquele lugar, né? É... Eu vou tentar fazer isso Eu vou tentar fazer isso Eu vou tentar fazer isso O meu cartão Será que eu consigo acesso a ele? Bom, eu vou tentar ligar para o meu pai E ver o que ele acha O que ele tem Sei lá Bom, deixa eu fazer isso, então É... Parece que o meu pai também não me atendeu Ai, meu Deus do céu E agora, e agora, e agora? Como que eu vou fazer para ter dinheiro? Eu não posso viver sem dinheiro Infelizmente, o mundo que a gente vive hoje em dia Não dá para viver sem dinheiro Ai, meu Deus do céu E agora? Ai, meu Deus Eu não posso voltar para aquele lugar Eu não posso, não posso, não posso Não foi justo Porque eu fui para lá Não foi justo Só que, né? É complicado É complicado Comprovar essas coisas Bom Querendo ou não Então eu vou ter que Não, não vou seguir o plano do Trevor É muita coisa de maluco É muita coisa de maluco Eu não sou obrigado a seguir um plano Que eu não quero É, eu vou falar para ele Que é melhor a gente se separar É melhor a gente Cada um ir para o seu lado E está tudo certo É É É isso mesmo que eu vou fazer É isso mesmo que eu vou fazer E eu É É, está decidido Está decidido A porta está aberta Trevor Você chegou Trevor 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 Você deixou a porta aberta, cara Você tem que fechar a porta quando você entra Você esqueceu disso Trevor É você Essa fantasia Era essa fantasia Que você estava falando Então Você acha mesmo Que isso vai dar certo Uma fantasia como essa Vai dar certo Ai, mano Tira essa fantasia aí Trevor Vamos fazer alguma coisa Eu preciso te falar uma coisa Bom Infelizmente Eu acho que eu não vou participar do plano Você vai participar do plano sim Você não é o Trevor Não Eu não sou o Trevor Só que você Vai participar do plano sim Ah, beleza Agora eu vou ser obrigado a participar de uma coisa que eu não quero Eu nem sei quem é você Bom O Trevor falou comigo E falou que ele tinha um cara muito bom do lado dele Ah E esse cara sou eu? Sim E você vai participar do plano sim Ah Tá Você está querendo me obrigar que eu participe desse plano Mas E se eu não quiser? Você Não tem escolha mais Você vai participar Você queira Ou Não Ai Meu Deus do céu Tá Tá E cadê o Trevor? Bom Ele deve estar chegando daqui a pouco Ai Meu Deus do céu E Como Como é o seu nome? Meu nome? Você não Precisa saber o meu nome De verdade Ai Meu Deus do céu E como eu posso te chamar Então Bom Já que ele não está mais entre nós Pode me chamar de Berlim Por enquanto Berlim Tipo aquela cidade da Alemanha É Eu tinha um amigo chamado Berlim Só que Não As coisas não ficaram tão bem pra ele No nosso primeiro plano Mas Até o Trevor chegar E organizar tudo Você pode me chamar disso Até lá Eu não vou falar O meu verdadeiro Codinome Ai meu Deus Eu não estou acreditando O que eu estou falando Com um cara Fantasiado Numa casa Que nem é minha Cai com O cara que eu conheci Há poucos dias Ai meu Deus O que eu estou fazendo Da minha vida Tá Tudo bem Então É E já que você falou Esse seu primeiro plano Digamos Deu certo? Bom Deu Atualmente a gente tem bastante dinheiro Então a gente tem muito dinheiro Pra fazer o nosso segundo plano E já que você tem dinheiro Por que você quer fazer o seu segundo plano? Pela adrenalina É muito bom fazer isso E a gente quer surpreender O mundo novamente E você vai ajudar a gente Wolf Ah Como que você sabe meu nome? Ah O Trevor falou pra gente Ah Trevor Tá Tá ficando escuro já Eu vou ir dormir Você fica aí Tá bom? Quando o Trevor chegar Você manda ele ir direto Pro meu quarto Que eu vou ter uma bela De uma conversa com ele Tá bom Boa noite Que droga Tá Eu vou dormir Que eu acho que é a melhor coisa Que eu faço agora Eu tô falando com um cara Que tá vandasiado Numa casa que não é minha Pronto pra armar um plano Ai meu Deus do céu Que que eu tô fazendo Da minha vida Ai Quando a minha vida se perdeu Meu Deus do céu Tá Deixa eu ir dormir então Que é a melhor coisa que eu faço agora Ah 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 Ah